Bom dia, senhores deputados, bom dia a todos que nos acompanham. Havendo quórum regimental, damos início à 12ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça. Antes, recebo aqui um ofício justificando a ausência do deputado Fabiano Dalluz. Vossas Excelências receberam em seus gabinetes a ata da 11ª reunião ordinária, a qual coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam, permaneço como estão, aprovada a ata. Iniciamos a ordem do dia, começamos pela análise dos projetos com o deputado João Amin. Bom dia a todos. Eu, como de costume, vou fazer rapidamente... Executar rapidamente a minha pauta, mas hoje, extraordinariamente, eu vou pedir até desculpas anteriormente aqui para os colegas, mas vou ter que me estender um pouquinho na discussão da devolução de vista dos dois projetos de lei do governo do Estado. Então, vou fazer rapidamente a devolução de vista do PLC 24.4 de 2019, do deputado Bruno Souza. Eu devolvo sem manifestação. Obrigado. PLC 24.4 de 2019, de autoria do deputado Bruno Souza. De devolução sem manifestação. Tem precedente o parecer do relator, deputado Maurício Scudillac, que é pela aprovação do mesmo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam com o parecer, permaneço como estão. Aprovado. Presidente, eu gostaria de fazer uma manifestação nesse projeto. Pois não, deputado Mocelin, com a palavra para discutir. Boa tarde, bom dia, presidente. Bom dia, novos colegas. Eu quero pedir o apoio aí da comissão e também de todos os deputados para que acelere a tramitação dessa matéria que autoriza o investimento estadual nas autoridades federais. Não é esse, senhor. É essa matéria que está sendo discutida, né? Oi? Não é esse. É o PLC 24.4. Quando eu devolver esse, eu vou me manifestar e aí o senhor pode se manifestar. Tá, então, tá bom. Ok. Obrigado. Senhor presidente. Sim, deputado Cobolkini. Eu só tenho uma dúvida. Esse projeto de lei que eu estou vendo aqui, 2019, imagino que ele deva ter tramitado em várias comissões e o retorno a esta é para, eventualmente, alguma emenda que teve no projeto ou não? A sua tramitação é a partir da comissão de justiça hoje? Não, é a votação do texto original que foi do relator deputado Maurício Scudillac. Foi e voltou, teve diligências, mas é o texto original que é pela aprovação do deputado Maurício Scudillac. Então, segue a tramitação para outras comissões. Exatamente. Ok. Em votação, deputados concordam com o parecer, para nós como estão, aprovado o relatório. PLC 16.9, de 21, da deputada Paulinha, que cria programa de infraestrutura pesqueira no estado de Santa Catarina, denominado Inova Pesca SC e adota outras providências. O meu parecer é pela diligência à Casa Civil e também à Procuradoria-Geral do Estado. O parecer é o PL 16.9, de 2021, da autoria da deputada Paulinha. O parecer do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o pronúncio como estão, aprovado o diligenciamento. PLC 6.2, de 21, a assessoria do governo do estado entrou em contato com o gabinete pedindo a retirada de pauta. Já havia sido pedida pelo líder do governo na semana passada, então eu retiro novamente de pauta a pedido do governo. Retirado de pauta, PLC 06.2. Mensagem de veto do governo do estado sobre o PL 182, de 2020, de autoria do deputado Mocelin, que dispôs sobre as atividades essenciais do estado. Bom, sem me alongar, o meu voto é pela rejeição do veto. Aparecer a mensagem de veto 561, 2020, de autoria do governo do estado, veto parcial ao PL 182, 2020, de autoria do deputado Coronel Mocelin. O parecer do relator é pela rejeição do veto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como estão. Aprovado o parecer do relator. Bom, presidente, agora eu vou para a devolução das mensagens de veto relacionadas aos projetos de repasse de recurso estadual de obras federais no estado de Santa Catarina. Eu vou devolver os dois vetos, mas geralmente a gente devolve sem manifestação. Eu vou devolver com manifestação nessa oportunidade. Eu peço até desculpas em nome do deputado Maurício Scudlar, que já me ouviu falando diversas vezes sobre esse assunto. Acho que muitas vezes concordou sobre o mérito da questão. Mas realmente esse meu pedido de vista tomou uma proporção, a meu ver, descabida, com todo o respeito a quem se manifestou com relação ao meu pedido de vista, e aqui eu vou justificar, é o momento adequado para isso. Não é atrás de um perfil apócrifo na internet, não é batendo na minha família, nem em mim, que isso vai fazer com que eu saia dos meus ideais, tire os meus ideais da cabeça, porque se eu tirar os meus ideais da cabeça, não serve. Para nada eu estar aqui na Assembleia Legislativa. Sr. Pelsa, você como mais periente dessa comissão, no começo da minha carreira política, batiam no meu pai e na minha mãe para me afetar, e me afetavam. Cheguei a chamar um outro vereador uma vez para a briga, no intervalo de um programa de televisão. Isso foi relatado depois por um jornalista. E a gente evolui. Hoje, não que eu não sinta falar do meu pai e da minha mãe, mas a gente aprende a levar. O casco começa a ficar duro. Há um ano, um mês e meio, mudaram o tom. Começaram a bater na minha filha. Isso eu não superei ainda. Não sei se um dia eu vou superar. Eu não vou falar de deputado que não se encontra aqui, porque eu acho isso um ato de covardia. vou falar quando ele estiver presente no plenário. Mas já é figurinha carimbada na região dele, eles e assessores fazerem isso. Escondido por trás de um perfil apócrifo, não é um perfil falso, é diferente, aprendi isso recentemente. e isso não é nem covardia, e não é deputado, não é ser deputado para fazer isso. Isso é do ser humano, talvez ele nunca mude. Mas vamos lá. Eu tive a oportunidade de tentar fazer do limão a limonada a discussão dos vetos. Recebi inúmeras críticas e humildemente tentei entrar em contato com pessoas que representam entidades para pelo menos eles me ouvirem. Ouvirem os meus argumentos. Argumentos esses que o Maurício Scudillac já ouviu diversas vezes, deve estar... Se ele quisesse retirar do plenário agora e tomar um cafezinho, é totalmente justificável. Eu tive a oportunidade de falar com o senhor Emílio Schram, presidente do Sindicato, do Sindilojas de Blumenau, com o presidente do Convention Bureau do Vale Europeu, o Develon da Rocha, o presidente da CIB, que deixou a entidade ontem, o ex-presidente agora, Avelino, mas ele era presidente até ontem, e o seu vice, que assumiu ontem, o Renato Medeiros, o presidente da CDL, Eduardo Carvalho Soares, que seu pai, Luiz Antônio, muito amigo do meu pai, o Márcio Rodrigues, que é o presidente do Sindilojas, ele até me disse que já tinha jogado dominó comigo, lá em Brusque, e eu não me lembrava. Então, a gente tem que ser humilde nas críticas e tentar tirar algo da crítica que faça valer a pena. Valer a pena estar aqui, assumir uma crítica para tentar argumentar. Eu não estou dizendo que todas essas pessoas concordaram comigo, não. Mas me deram a oportunidade de me ouvir e me deram a oportunidade de eu, eu as ouvi-la. ainda está muito nebuloso o que levou a essas negociações a acontecerem, como essas negociações aconteceram e como Santa Catarina vai receber esse recurso de volta. não é à toa que o projeto foi enviado para a Assembleia num valor, modificou para 350 milhões e aí, três, quatro semanas depois, vamos falar um mês depois, o governo ainda cortou mais 152 milhões de reais para Santa Catarina, o governo federal. está muito fácil para o governo federal. Olha, eles botam recurso, os catarinenses, a gente ainda corta, é um Estado rico, lá em Brasília eles têm essa visão, é um Estado rico. Eles botam, a gente botou, a gente, eles vão botar 200. Opa, a Assembleia botou mais 150. Então, vamos cortar mais 152 milhões, só para a infraestrutura fica 136 milhões a mais cortados. Não é à toa que o deputado Darcy de Matos, na nossa reunião ampliada, falou que a gente encaminhou a Brasília 77 milhões, dados da Receita Federal, Santa Catarina encaminhou a Brasília 77 milhões de reais e recebeu apenas sete. Há uma opinião formada por técnicos de que Santa Catarina está fazendo isso porque faltam projetos. O deputado Cobalquini já foi secretário de Infraestrutura, o deputado Milton Obos, que é da região, sabe que não só a 470, mas diversas outras rodovias merecem a atenção do Estado e são responsabilidade do Estado, é obrigação do Estado. Por exemplo, o Estado vai colocar agora 200 na 470 e tem que colocar mesmo 38 deputados já concordaram com isso lá em abril, 100 milhões na 163 e 50 milhões na 280. Ninguém discute essa importância. Eu mesmo que para visitar minha avó em Daial, que é de Gaspar, mas morava em Daial, ia pela Jorge Lacerda e pegava a rua Bahia para ir para a casa dela, infelizmente ela nos deixou, por isso que eu já não vou mais lá com tanta frequência, mas eu vou para lá desde pequeno, mesmo sendo aqui de Florianópolis, eu fico pensando, como é que ficam a Antônio Raio, a Jorge Lacerda, a EC413, que são de responsabilidade do Estado? Quando é que vai ter projeto, já que está sobrando recurso, para investir nessas rodovias? Ser a favor da Antônio Raio, da Jorge Lacerda, da 413, é ser contra a obra da 470? Não, não é. O governo do Estado tem uma ação dos royalties do petróleo e da demarcação número 446, que são protocoladas há décadas já. Me refiro à ação de retificação de demarcação 446, protocolada em 1991, que questiona a demarcação feita pelo IBGE, que divide os Estados por dentro do mar. para falar sobre PGE, eu cito essa ação. Em 87, o Estado começou a questionar, em 91, não houve acordo, em 94, a PGE solicitou medida cautelar para que os valores fossem depositados administrativamente, mas foi indeferido, em 98, o laudo perencial concluiu que os critérios utilizados pelo IBGE estavam equivocados, em 2003, o Procurador-Geral da República emitiu parecer favorável à tese de Santa Catarina, em 2009, houve uma tentativa de acordo, mas não foi exitosa, em 2015 e 2016, o Ministro Barroso tentou novamente conciliação e não teve êxito, em 2018, o julgamento teve início, sendo que o Ministro Marco Aurélio Mello, que é lá do Rio de Janeiro, pediu vistas, pediu vista. Em dezembro, o Ministro devolveu o processo, acatando integralmente a tese de Santa Catarina, mas o Ministro Alexandre Moraes pediu vista. Em junho de 2020, o julgamento foi concluído e a tese vitoriosa foi a tese de Santa Catarina. Nos royalties do petróleo, a ação judicial, tratando dos royalties, pede o pagamento de 188 milhões de reais. em 2012, a ex-presidente Dilma sancionou uma lei aumentando a distribuição dos recursos para os estados, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo recorreram ao STF e em 8 de outubro de 2019, o governador Moisés assinou o pedido de adiamento do julgamento. Nós estamos falando aqui de diversos governadores, diversos momentos, mas a Procuradoria Geral do Estado teve sempre o mesmo caminho. Não é o que acontece nesse projeto agora. Nesse projeto agora, há uma diferenciação de opiniões da Procuradoria no momento Daniela e no momento Moisés. Ninguém pode desmentir isso. A Procuradoria, o parecer da Procuradoria Geral do Estado, número 151 de 2021, que concluiu pelo veto do projeto de lei, teve os seguintes argumentos. Informa que a emenda substitutiva global proposta por parlamentares mudou substancialmente o projeto de lei, implicando inclusive em aumento de despesas, chegando a 350 milhões, e também diz que a emenda proposta por deputado no sentido de especificar em quais obras e quais valores serão aplicados em cada um delas, é inconstitucional. Já o parecer da Procuradoria Geral do Estado, número 199 de 2021, conclui pela derrubada do veto. eu estou falando da mesma Procuradoria, não existe Procuradoria da Daniela e Procuradoria do Moisés, existe Procurador da Daniela e Procurador do Moisés. Neste parecer, as emendas não são inconstitucionais porque a vedação a aumento de despesas não se aplica ao projeto de lei do orçamento anual e aos projetos que modifiquem como em análise. Também a emenda que especificou em quais obras os valores seriam aplicados não é inconstitucional, pois estas emendas guardam relação com o assunto tratado no projeto de lei, qual seja o custeio de obras federais no Estado de Santa Catarina. Não houve qualquer desfiguração do projeto de lei. Foi para isso que eu pedi vista. Eu estou aqui na Assembleia Legislativa para estudar as matérias, por isso que eu briguei para estar aqui na Comissão de Constituição e Justiça de novo. Queriam me tirar? Por que será? que queriam me tirar? Queriam me tirar da Comissão de Constituição e Justiça. E aí, aquilo que eu falei do efeito manada, uma mentira repetidas muitas vezes, para alguns acaba se tornando verdade. Para apelar, falaram que iam contar quantas mortes teriam na BR-470 no meu período de pedido de vistas. A repercussão do meu pedido de vista foi maior que o veto da Daniela. Teve mais repercussão que o veto. eu não vou mencionar o deputado porque ele não está presente, mas ele há de estar. E aí, eu não posso mentir e não posso deixar de emitir o calendário do que a gente está discutindo aqui. O calendário é um só. E não é entrevista em rádio, não é videozinho cortado de internet, bombado por WhatsApp, não é perfil apócrifo que vai mentir prazo. E graças a Deus, todos das entidades me ouviram. Das entidades, principalmente as entidades de Blumenau, que foram as mais reagentes a esse meu pedido de vista e eu não julgo nem censuro de jeito nenhum. Me deram a oportunidade de abrir um canal de comunicação mais ainda próximo com o Vale do Itajaí. Mesmo eu não sendo de lá, mas sou neto e filho do Vale do Itajaí. O projeto de lei entrou na Assembleia, os projetos, no dia 17 de março. Começa a contar. os dias. Foi encaminhado à Comissão de Finanças no mesmo dia 17 de março. Foi avocado pelo presidente da Comissão de Finanças no dia 18 de março. Foi apresentado o parecer no dia 31 de março. Então, se no dia 18 ao dia 31 houve uma morte na BR-470, foi culpa de um parlamentar? Houve um pedido de vista coletiva da Comissão de Finanças no dia 31 e no dia 7 voltou para a Comissão de Finanças. Então, quer dizer que se houve uma morte na BR-470 do dia 31 ao dia 7, foi culpa dos membros da Comissão de Finanças? 3 o projeto foi votado no plenário no dia 7 de abril. 38 votos, se eu não me engano. Foi enviado ao Poder Executivo no dia 13, do dia 7 ao dia 13. Se teve alguma morte na BR-470, na 1 63 e na 280, porque não é só a 480, foi culpa da consultoria aqui da casa? Do dia 13 ao dia 5, o projeto ficou lá no Executivo Estadual. Do dia 13 ao dia 5, se teve alguma morte nas três BRs, foi culpa da Daniela ou foi culpa do então Procurador-Geral do Estado? O veto chegou na Assembleia novamente no dia 11 do 5. 11 do 5. e foi encaminhado a CCJ no dia 11 do 5. 14 dias depois, duas semanas, foi apresentado o parecer na Comissão de Constituição e Justiça. lembrando que entre o dia 11 e o dia 25 nós não tivemos CCJ porque a Assembleia fez o velório do ex-governador, ex-senador, ex-deputado Cacildo Maldane. faço esse parênteses muito importante. Mas então quer dizer que nessas duas semanas tem algum membro aqui da CCJ culpado por alguma morte na 470, na 163, na 280? em nenhum momento, em nenhum momento, o governo do Estado pediu agilidade, pediu para mim e não pedi vista, em nenhum momento. O projeto tem regime de urgência com data para 10 de junho, eu podia ficar mais uma semana com esse pedido de vista. E não vai ser por nenhum covarde que eu vou ceder, vai ser porque eu tive a oportunidade de analisar o que eu queria analisar. Eu termino mais uma vez pedindo desculpa aos membros da CCJ, a quem nos acompanha pelo meu tom. Mas é uma questão de defesa da história dos meus que eu faço aqui hoje. Ninguém, e já tentaram muitas vezes, ninguém vai conseguir sujar o nome da família a mim no vale do Itajaí. Ninguém. A minha mãe quebrou a perna grávida da minha irmã para esquentar uma mamadeira para mim quando eu tinha três anos de idade e com a perna quebrada foi a Blumenau na enchente, na enchente. e eu ouvi os relatos mais lindos sobre a minha família sempre vindos do vale do Itajaí. Sempre! Minha mãe estava grávida da minha irmã Maria. Querer responsabilizar uma morte a um pedido de vista é apelar. Sobre o perfil apócrifo a justiça há de interpretar e eu seguirei seguirei a orientação e a decisão que a justiça vai ter. Agora, superar as críticas da minha filha isso. Eu não sei se um dia eu vou conseguir. Muito obrigado. Devolvo com essa manifestação. Agradecendo o deputado João Amin em discussão. Deputado Maurício Cudilac. Obrigado senhor presidente, senhores deputados, membros da comissão. queria me solidarizar com o colega João Amin. Não sabia que foi tão pesado esse clima e essas questões todas nesse período. Lamento, me solidarizo, acho que isso não é atitude de respeito e parlamentar de maneira nenhuma, até porque o pedido de vistas é regimental, é constitucional, então, se fosse assim, tantos projetos, nós temos votado em todas as áreas para salvar vidas, especialmente nesse período da Covid, e não dá para dizer porque um projeto atrasou um dia ou dois, atrasou ou não, foi analisado com maior rigor, foi solicitado algumas informações para esclarecer a situação, que essa ação possa ter causado ou ser responsável por algum fato de gravidade ou até por alguma morte. O projeto chegou na Casa inicialmente para concluir com uma proposta de 200 milhões para concluir a 470. Nós sabemos a situação das rodovias no Estado, algumas estaduais, que agora o governo, o governador Moisés passou a anunciar algumas obras importantíssimas, inclusive a Serra do Corvo Branco, que foi anunciada ontem, que é uma obra importantíssima para ligar o sul do Estado e o nosso Planalto, pela questão turística, pelo desenvolvimento da região. Eu passei há poucos dias, desci a serra da forma que está, é bem complicado de encontrar motorista e ele meio apavorado fazer sinal, perguntando se já faltava pouco para terminar a subida de tanta preocupação. mas nós, o governador tem feito essas autorizações, deputado Zé Milton, tem sido importante para o Estado. Mas quando chegou aqui com 200 milhões para 470, nós sabemos da importância da 470, mas tem a 280, que daí os deputados daquela região defenderam, e nós temos a 163, que para mim é a pior rodovia de Santa Catarina, talvez do Brasil. Para agravar a situação, presidente Milton, a empresa que fazia manutenção, ela encerrou o contrato, abriram uma nova licitação, ninguém apareceu, fui falar com o superintendente Denita, ele foi convidar a empresa que estava para continuar, ela não aceitou, então, acredito que aquele custo de manutenção lá, pela situação da rodovia, é tão elevado, deputado Cobalquino, que nem as empresas querem pegar, porque lá tem que fazer aquela obra, não tem outra solução. E eu recebi agora uma mensagem do Sandro Triques, ele, Sandro Triques, deve ser assim, ele é transportador lá, tem em torno de 30 caminhões, e diz que nenhum caminhão dele está conseguindo fazer aquele trajeto sem ter algum dano, de tão problemática que está o 63. E aí, nós fizemos esse pedido e foi incluída a BR-63. Está tão problemático contestar ou pedir que o Ministério da Infraestrutura faça aquelas obras, que quando eu coloco uma cobrança para o governo fazer a obra, já vem a cobrança que a gente é contra o Bolsonaro. Eu não sou contra o Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro. Mas se eu pedir para o ministro fazer a obra, porque é uma obra federal, aqueles que fazem a política da esquerda contra a direita já vêm atacando. não, porque não cobrou no governo anterior. Pega minha página no Facebook e vê quantas moções, reuniões, cobranças nós fizemos nos 15 anos do governo passado, que foi o que ainda prejudicou a rodovia, porque a rodovia, deputado Sopelto, estava ruim, mas aí eles resolveram o que iam fazer com vários quilômetros de terceira faixa e tal. esburacaram tudo aquilo lá e abandonaram a obra no governo do PT. Então, aconteceu isso, infelizmente, e agora alguém tem que consertar. O governo federal tem, acho que, 30 milhões destinados para a obra. A Torque Engenharia, que é uma boa empresa que ganhou a licitação, está lá com um caminhãozinho no trevo do cedro, lá um banheiro químico e três funcionaram com picareta esperando colocarem dinheiro para fazer a obra. Então, a nossa esperança, deputado Zé Milton, é que, aprovado esse projeto, o governo seja ágil e consiga repassar de imediato tudo, um em duas ou três parcelas, esses valores para prosseguir a 280, a 470, que está bem adiantado, e começar o 63. E, por uma causalidade do destino, quando o 63 foi empavimentado, sabe quem empavimentou? Espírito de Homem, governador do Estado. É uma rodovia federal, deputado era cobrado, o governo federal não fazia, e o governador Esperidião Amin foi lá, negociou, conversou com o governo federal, não sei se devolveram os recursos, não devolveram, houve outro investimento, mas foi o governador Esperidião Amin que fez a 163, que é uma obra federal, senão, até hoje, talvez, pelo menos uns anos a mais, nós estaríamos andando estrada de chão de São Miguel do Oeste e Unísio Serqueira, aquele trecho ali. Então, foi o governo do Estado que fez. Eu entendo que se for aprovado esse projeto, deputado de Homem, é até um problema para o governo do Estado, porque vai ser cobrado. Se colocar os 100 milhões na 163, o custo lá da obra total é 200 milhões, então, o governo federal vai ter que dar aqueles outros 100 milhões para concluir, como vai ter que dar na 280, como vai ter que dar na 470. Então, há esperança hoje da população do extremo oeste, a população porque vê no dia a dia, mas lá passa um caminhoneiro do Brasil inteiro que estão tendo problema. Imagina aquela rodovia agora sem uma empresa para fazer a manutenção. Então, eu me solidarizo com o deputado João Amin, acho que é um direito dele pedir vista, acho que muito irresponsável esse tipo de acusação que aconteceu. Vai ter que o Estado que fez aquela obra ser o principal fator de que a obra agora realmente aconteça de novo. e eu peço aos colegas a aprovação desse projeto porque eu entendo importantíssimo para Santa Catarina. A rodovia federal, onde é que ela fica? Ela fica no meu município, ela fica no meu Estado, onde eu uso todo dia. São centenas de pessoas que trabalham ali, saem de Guarujá do Sul para São Miguel, para Dionísio, para Sede, fora a economia toda que passa por aquela região. falo isso pela 163, a mesma situação é 470, o container, vem mil containers de Itapiranga para cá, deputado Supelto, por mês, ele passa na 163, ele passa na 282, ele passa na 470 e a 470 tem que estar em boas condições para a gente utilizar. Então, entendo toda a explanação feita, inclusive o relatório do deputado Valdir Cobolchini, muito bem fundamentado, e a questão jurídica, quando alguém vai para uma questão de um acidente e trânsito, ele tem duas versões e o advogado encontra a solução. É claro que é diferente, o Estado deveria ter um posicionamento para cá, mas a gente sabe, o governo diz, nós temos que encontrar uma forma legal de realizar esse repasse e realizar essa obra. Por isso que se consegue dois pareceres, dá para conseguir três, quatro, cinco, depende de quem for analisar. Então, deputado Milton Obos, essa manifestação, em nome dos catarinenses, nós temos que votar esse projeto, porque é uma alternativa boa que, de repente, vai melhorar muito a malha viária do nosso Estado. Obrigado e peço o voto de todos pela aprovação. Obrigado, deputado Maurício, com a palavra do deputado José Milton Chefe. Presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar a todos os colegas deputados, a deputada da nossa comissão, de maneira muito bem breve, quero também aqui me solidarizar com o deputado João Amin, acho que é uma prerrogativa pedir vista, com clara noção de que o projeto realmente é um projeto polêmico, mas é um projeto necessário, quero me solidarizar, nada justifica em momento algum qualquer ataque pessoal, muito menos familiar, até porque a família Amin tem uma folha de serviço prestado a Santa Catarina que orgulha todos nós, temos um senador com, sei lá, 40 e poucos anos de vida pública sem nenhuma mancha num país no qual nós vivemos, então tenho o meu respeito e a minha consideração. Me solidarizo também, deputado João Amin, com as suas colocações com relação à falta de investimento e aos cortes nas rodovias federais por parte do governo federal, faço isso como alguém que votou no presidente Bolsonaro e que concorda com muitas ações dele, mas nesse quesito, Santa Catarina que deu mais de 70% dos seus votos para o presidente Bolsonaro, nós temos crédito e nós temos uma expectativa de que não apenas esses 150 milhões, mas que pelo menos um valor equivalente ao que o Rio Grande do Sul está recebendo do governo federal, que passa de um bilhão de reais em obras federais, que o governo federal possa pagar pelo menos uma parte dessa dívida. Nós mandamos para o governo federal de impostos quase 70 bi por ano, nada mais justo do que a gente receber aqui, deputado Scudillac, 2, 3 bilhões de investimentos em obras de infraestrutura. Claro que o governo tem sido parceiro na área da saúde, o Ministério da Saúde e outros, mas nós precisamos avançar na infraestrutura. E me sinto também aqui no dever de cumprimentar e citar o governo do Estado também está trabalhando em obras estaduais relevantes, vou citar algumas, a SC390 que liga a Anitta Garibaldi a Celso Ramos, deputado Scudillac que ele, outro dia usaram a palavra aqui, que ele infiltra o Estado todo, ele falando aqui da Serra do Corvo Branco, mas lá também uma rodovia que começou, parou com dificuldade uma obra para desenvolver uma região que está parada, Anitta Garibaldi a Celso Ramos, a SC390 uma obra caríssima também. Da mesma forma, a rodovia SC350 que liga lá na região oeste, Abelardo Luz, Passos Maias, 138 milhões de reais, impedido das lideranças do oeste, que também está sendo contratada para a sua manutenção, são 40, a 350, são 46 quilômetros de manutenção nessa rodovia, a 114, a SC114 são 12 milhões em parte de reabilitação, de recuperação, no dia de ontem o governo do Estado lança um edital lá em São Joaquim para concluir a Serra do Corvo Branco, a SC370, no valor de 40 milhões de reais, então o contribuinte às vezes pensa, pô, estou pagando imposto, estamos fazendo rodovia federal, não, também estamos lançando edital, Santa Catarina lança editais para recuperação de rodovias estaduais. A SC445 no sul do Estado, a 442 também já em obras ali ligando o Cocal do Sul, então são várias rodovias que nós poderíamos citar aqui, Jacob Vesto e tantas outras, a previsão de investir ainda em 2021 do governo do Estado em rodovias estaduais chega a 550 milhões de reais de recursos próprios, então isso mostra que o governo fez economia, está investindo e deixa uma mensagem muito forte, primeiro de priorizar, deputado Mocelin, a população catarinense, a 470, a 280, a 163, são utilizadas e são fundamentais para o setor econômico do nosso Estado. Então o governo do Estado, o governador Moisés, de maneira muito corajosa, assim como fez o Espiridão Amina 282 e também em outras rodovias federais naquele momento, também o governador Moisés está fazendo agora de maneira corajosa, investindo recursos próprios do Estado que não são de financiamentos em rodovias federais. A expectativa que temos é que o Ministério do Transporte também, através dessa sinalização, resolva de maneira definitiva e conclusiva o problema dessas rodovias, para que a gente daqui a um tempo possa estar falando de outros programas, de outras prioridades do Estado e não da 470, e não da 163 e de tantas outras. Eu cito aqui também a BR-285 lá em Timber do Sul, deputado Milton, que está parada, é uma rodovia federal por causa de 30 milhões, é uma obra de 150 milhões, falta 30 para terminar, mas aí o ministro também já acenou que nos próximos meses está liberando recursos para poder concluir aquela rodovia. Então, eu acho que esse projeto é pertinente, ele deixa uma mensagem muito forte do povo catarinense de um pedido, de uma mensagem para que o governo federal olhe para as obras federais do nosso Estado com mais agilidade e que ele mais liberação dos recursos, não só esses 150 milhões, mas pelo menos aí um meio bilhão, um bilhão para concluir definitivamente essas obras. Eu quero aqui agradecer ao deputado João Amin por devolver antes do prazo regimental e pedir, obviamente, que a gente possa votar, aprovar esse projeto para que ele aprovado em plenário o mais rápido possível, a gente possa dar uma boa notícia para a população que utiliza essas rodovias. Obrigado, deputado José Milton. Deputado Macias, o senhor peça a palavra. Muito obrigado, presidente, deputado Milton Alves, também os senhores deputados, senhora deputada. Primeiro, eu quero ser solidário ao deputado João Amin. Muitas vezes, deputado Milton Alves, vossa excelência, um empresário muito bem sucedido, o senhor foi prefeito numa das belas cidades de Santa Catarina, Rio do Sul. Muitas vezes, nós pagamos, deputado João, o preço de que os políticos são todos iguais. Até porque, deputado Maurício, quando nós vamos debater ideologias, quando nós vamos debater pensamentos, nós colocamos na primeira pessoa o parlamentar, o político. conheço essa casa aqui há 22 anos, deputado João, quando seu pai foi governador pela segunda vez em Santa Catarina. Sempre tivemos em partidos adversos, mas sempre vi da parte da família a mim o respeito com todos. tenho que enaltecer sempre a postura, a maneira que a família faz política. E também dizer que o pedido de vistas é uma prerrogativa do parlamentar está aqui constitucionalmente. Vossa Excelência não fez nada mais do que exercer o direito de um parlamentar preocupado. E quero lhe dizer que todos os argumentos e o deputado Zé Milton, líder do governo, deputado Maurício, deputado Cobalchini, isso me dá ainda mais segurança do que o governo federal considera Santa Catarina muito pouco, muito pouco. Todas as obras que foram faladas aqui de interesse do governo federal não tem recursos e estão paradas. Não tem, ninguém tem dúvida aqui que a 470 é o coração do desenvolvimento do nosso Estado. Ninguém tem dúvida que a 480 é uma rodovia que precisa ser melhorada e também a 163 disse o deputado Maurício, o governo do Estado quando seu pai era governador asfaltou. E até hoje passaram governos, vieram governos e eu disse esses dias deputado Zé Milton que todos os últimos presidentes eleitos começando lá pelo Fernando Henrique Cardoso, pelo Collor de Mello, pelo Lula, pela Dilma, pelo Fernando Henrique Cardoso e agora pelo Bolsonaro. Todos, todos saem carregados de votos de Santa Catarina. Todos. Foram eleições disparadas a favor desses últimos presidentes que eu citei. E, no entanto, todos eles trataram Santa Catarina como segunda, terceira, quarta opção. E agora não é diferente. Agora não é diferente. Então, o argumento que se dá que essas rodovias estão em péssimas condições que não tem mais como trafegar é mais uma prova de que o governo nos esquece. O governo federal nos deixa esquecidos. Eu disse já desde o primeiro dia, eu acho que o governador Carlos Moisés está fazendo um gesto de... Quando você faz um gesto de... Como é que chama? Quando você faz um gesto de boa vontade, está fazendo um gesto de boa vontade fazendo esse investimento. No entanto, eu sei que nós estamos levando críticas porque muitas das rodovias do Estado não tem roçada, não tem mais sinalização, precisa se tapar dos buracos, mas se deu uma prioridade para algumas que são realmente necessárias. Então, V. Exª está no direito de verificar eu quero dizer, deputado, eu falei com o deputado Maurício, tenho minhas dúvidas aonde que vai parar esse projeto, judicialmente. Tenho minhas dúvidas. O meu voto é favorável, eu acho que o gesto do governador é meritório, mas não se deve tirar o direito que tem o parlamentar aqui de discutir. Era isso e já declaro o meu voto a favor, presidente. Obrigado, deputado Sopelsa. Só finalizando, antes de colocar em votação. Eu gostaria de fazer uso, presidente. Deputado Mocelin, desculpa, não tinha olhado o monitor aqui. Com a palavra, deputado Mocelin. Obrigado, presidente. Boa tarde, no dia novos colegas. Eu não quero me alongar, só quero corroborar com as palavras aí dos nossos colegas que já se manifestaram, mas eu quero pedir o apoio da comissão e de todos os deputados para que acelerem a tramitação dessa matéria, que autoriza o investimento do Estado aí nas rodovias federais. As rodovias como BR-1 470, 280 e especialmente ao meio a 3, que o deputado Maurício já se, já muito bem explicou como é que está abandonado há muitos anos e que precisa de uma manutenção urgente, né, são hoje uma ameaça para a vida dos motoristas. É só observar o número de óbvios que ocorrem todos os anos nessas rodovias. e além do prejuízo que ela traz aí para a economia catarinense que precisa escoar a produção. Nós sabemos que essas obras são de competência da União e a cobrança por investimento dessas obras aí das obras federais, né, por parte da União, ela deve continuar. Mas Santa Catarina tem pressa e precisa que esses investimentos que são fundamentais para o desenvolvimento do Estado e para a segurança dos nossos catarinenses. Afinal, são os catarinenses que transitam nessas rodovias. que são os mais impactados. Então, aí eu peço aí a apoio dos colegas também e de todos os deputados para que a gente consiga acelerar rápido isso aí e autorizar a tramitação e o investimento por parte do Estado nessas rodovias federais. Obrigado, presidente. Deputado Cobalchini pediu a palavra. Senhor presidente, eu estava aqui me remexendo ao mesmo tempo na vontade de falar de não estender ainda mais de não estender ainda mais porque nós temos uma pauta grande, mas eu também não posso perder a oportunidade. Se não falar agora em relação a isso, não falo mais. mas assim como os colegas foram solidários ao deputado João Amin, o imenso respeito que eu tenho por ele, pela sua família e não concordo absolutamente. Temos ter que conhecer quem são os autores, quem foi o autor disso. A casa abomina de qualquer colega esse tipo de tratamento covarde, desrespeitoso e então a minha solidariedade ao deputado João Amin e à sua família, a sua filha, inclusive, é inconcebível. E é o fim da picada também, nós temos que estar aqui discutindo, deputado Sopelsa, fim da picada, deputado Milton Alves, fim da picada. Que Santa Catarina tenha que praticar este gesto depois e que mais de 70% dos catarinenses praticaram o gesto em favor. do presidente da república. Nós temos que abdicar dos nossos impostos, dos nossos recursos. Deputado Maurício, dos nossos direitos. Para corrigir esse desrespeito, essa discriminação para com o nosso Estado de Santa Catarina. Isso também é inaceitável o que está acontecendo. E eu espero que eles devolvam isso. que no orçamento do ano que vem tenha um pouco de vergonha, porque 136 milhões para a Santa Catarina no orçamento, já falei isso, deputado Zé Milton, isso revolta a gente, a gente anda por essas estradas todas as semanas. Não sei, eles estão confortáveis lá nos seus gabinetes, no ar-condicionado, mas pelo amor de Deus, gente, vamos botar a mão na consciência, vamos olhar a situação das nossas rodovias. Eu até estou cansado de falar sobre essa mesma pauta. no início eu até era contrário e depois a gente tem que se render, porque afinal são catarinenses que transitam por essas rodovias a 470, 280 e a 163. Mas, mais uma vez, é o fim da picada, vou votar a favor dessa matéria, mas, João, minha solidariedade a você também. Obrigado, deputado Cobalquini. Eu quero, só antes de colocar em votação, trazer uns dados mas antes dizer que, deputado Joamim, solidarizando-os também com vossa excelência, na sessão passada, quando corretamente vossa excelência pediu vistas, e evidentemente que nós tínhamos que conceder vistas, eu lhe fiz um pedido para devolução dessas vistas do dia de hoje, até pela aflição que vossa excelência mesmo justificou do pessoal do Vale com quem vossa excelência falou. E eu, deputado Sopelsa, eu deveria ter naquela sessão concedido vistas coletivas e pedido para que devolvesse na próxima sessão. E eu cometi esse equívoco e esse vídeo, que essa sessão é gravada, foi utilizado de forma a denegrir o seu pedido de vistas. Então, eu me solidarizo porque também fui usado nesse sentido, porque não foi eu que promovi o debate que vossa excelência sabe muito bem, todos nós sabemos, e terá o momento certo para se fazer. Mas só lembrando a nossa aflição, em 2008, isso está gravado, a minha assessoria buscou, deputado João, em 2008, a presidente Dilma veio aqui e disse que até 2010 duplicaria 470, que era a obra prioritária do Brasil aqui em Santa Catarina, também a prioridade. Em 2013, ela voltou aqui e nos enganou de novo, assinou o contrato e o negócio ficou a passo de tartaruga até hoje. Infelizmente, Santa Catarina deu o crédito de novo para um outro governo que aí está e que, por mais que tenha vindo aqui e dito que era prioridade, retirou recursos novamente. Então, o que nós, catarinenses, estamos fazendo agora, dando esse aval, porque já demos esse aval na votação dos 38 deputados que aprovaram a mensagem do governador, é que isso sirva para envergonhar o governo federal se no ano que vem não retornar esse dinheiro em forma de obras de infraestrutura que precisam ser concluídas, porque esse dinheiro que vai esse ano é insuficiente para poder concluir essas obras. Espero que ele tenha vergonha na cara, porque senão não terá condição de vir a Santa Catarina pedir novamente o voto dos catarinenses. então eu queria deixar esse registro e nesse momento encerrando as discussões coloco em votação conjunta as mensagens de veto 679 e 680 2021 cujos pareceres são pela admissibilidade em votação. Deputados que concordam, permanecem como estão, aprovados por unanimidade. Muito obrigado. pela honra, presidente, rapidamente, só para agradecer todas as manifestações de todos vocês. Obrigado. Só falando é admissibilidade e rejeição ao veto. Falamos tanto que o deputado Fabiano da Luz justificou a sua ausência. Não sei se a deputada Paulinha está presente de forma virtual, que eu não a vi, ausente também a deputada Paulinha. Passamos então ao deputado Valdir Cobalchini. Foi rápido na sequência, presidente. projeto de lei 22.7 2021, em cuja matéria foram apensados o projeto 0030.7 2021 e 0031.8 2021. O projeto é de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre a instituição do sistema de transparência para o rastreamento das doses e para a identificação da população vacinada no estado de Santa Catarina. Na reunião desta comissão, em 16 de março, foi aprovado o requerimento de apensamento dos projetos a que fiz referência. na reunião do dia 30 de março, esta comissão aprovou minha solicitação de diligenciamento da matéria à Secretaria da Casa Civil para que colhesse a manifestação da Procuradoria Geral do Estado e da Secretaria da Saúde. Em resposta de diligenciamento da presente matéria, a Procuradoria Geral do Estado, em seu parecer, resumidamente conclui 1. Pela inconstitucionalidade formal, aliás, material do artigo 2º, inciso 2º do PL 22.7, em razão da afronta à inviabilidade da privacidade, 2. Pela contrariedade do artigo 2º, inciso 2º do PL 22.7, às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados, cujos termos incidem sobre todos os entes federativos, e 3. Pela existência de outros vícios de inconstitucionalidade ou de ilegalidade no projeto de lei 22.7 de 2021 de origem parlamentar. instada a se manifestar pela força do processo SCC 7038, 21, a Secretaria da Casa Civil, a Constituição Jurídica da Controlaria Geral do Estado, em seu parecer, opinou pela readequação da linha A do inciso 2º do artigo 2º da lei do projeto de lei 022-2021, em razão da afronta à inviolabilidade do artigo 5º, inciso 10, da Constituição Federal, e pela contrariedade à lei geral de proteção de dados. Ainda, a gerência de transparência de dados da ouvidoria geral do Estado, da Controlaria Geral do Estado, as folhas 43 a 46, na informação CGE, concluiu pela não objeção do projeto de lei 0022.7, tendo em vista que tanto a lei 12.527-2011, quanto a lei 13.709-2018, prevém como exceção a proteção de dados pessoais, a existência de previsão legal, contudo, alerta-se para a necessidade de estabelecimento de prazo razoável para a implementação da solução para que os dados sejam divulgados preservando a fidedignidade e integralidade das informações. Neste sentido, para demonstrar a constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa da presente matéria, é que apresento uma emenda modificativa anexa a este parecer para suprir os vícios de constitucionalidade da linha A do inciso segundo do capítulo e do artigo segundo deste projeto de lei apresentados pelos pareceres da Procuradoria Geral do Estado, da Construtoria Jurídica da Contrutoria Geral do Estado e da Gerência de Governança da Secretaria Executiva de Integridade e de Governança e da Consultoria Jurídica da Secretaria do Estado da Saúde. Em resumo, a emenda modificativa suprime as expressões abre aspas identificação do vacinado devendo constar pelo menos um nome completo, fecha aspas, da linha A do inciso segundo do capítulo do artigo segundo do projeto de lei em comento numerando-se as demais alíneas. na emenda modificativa que apresenta consta também a adequação da redação do artigo quinto do projeto de lei alterando o prazo de 20 dias para 60 dias para a divulgação dos dados anteriores à publicação desta lei. Examinados os autos da presente proposição no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça voto pela aprovação do presente projeto de lei 0022 2021 com a apresentação da emenda modificativa que oro apresento seguindo orientação dos pareceres provindos da diligência que esta comissão aprovou. Este é o meu voto, senhor presidente. Parecer ao PL 22.7 2021 de autoreira da deputada Paulinha com a pensamento dos PLs 30.7 2021 e 31.8 2021 parecer e voto do relator é pela admissibilidade nos termos da emenda modificativa. em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer pelo menos como estão aprovado o parecer. Obrigado deputado Cobalchini passamos a palavra ao deputado Maurício Cudelac. Obrigado senhor presidente. Eu tenho voto vista ao projeto de lei 24.9 2021 de autoria da deputada Paulinha que dispõe sobre a responsabilidade integral de condutores por danos materiais causados ao patrimônio público estadual em caso de acidente de trânsito provocado pelo consumo de álcool de substâncias psicoativas. Esse projeto foi lido na sessão plenar dia 10 de fevereiro de 2021 em seguida começou a tramitar nessa comissão teve como relator emendor o deputado Fabiano da Luz o qual emitiu parecer pela aprovação. Nós analisamos pedimos vistas e analisamos sobre o aspecto constitucional o projeto está evado de inconstitucionalidade por vício de iniciativa uma vez que a competência para legislar sobre matéria que envolvam direito civil e trânsito é privativo da União conforme artigo 22 da Constituição Federal. Da análise sobre o aspecto legal o projeto verso sobre a responsabilização dos danos ocasionados ao patrimônio público estadual por condutores de veículos automotores sob efeito de álcool substâncias psicoativas envolvidas em acidente e trânsito ou seja cria-se a obrigação de restituição dos danos o que já existe em nosso ordenamento jurídico assim como exposto no artigo 927 do código civil artigo 927 do código civil aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo parágrafo 1 haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outro ainda nesse sentido o código de trânsito também prevê a penalização dos condutores de veículos automotores sob efeito de álcool ou substância psicoativos que causarem acidente artigo 306 do código de trânsito conduzir veículo automotor com capacidade psicomotor alterada em razão na influência de álcool de outra substância psicoativa que determina dependência pena detenção de seis meses a três anos multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo ante o exposto peço vênia para divertir do voto relator eminente deputado Fabián da Luz apresentando o presente voto vistas o qual pela inadmissibilidade do projeto 24.9 2021 de autoria da deputada Paulinho existe lei federal já regulando a matéria que a deputada pretende regular seu presidente parecer a devolução de vistas ao PL 24.9 2021 de autoria da deputada Paulinha o parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade portanto um voto divergente e temos então primeiro que colocar em votação o voto do deputado Fabiano da Luz que é pela admissibilidade em discussão não havendo quem queira discutir em votação o voto do deputado Fabiano da Luz que é pela admissibilidade os contrários que se manifestem o deputado Maurício apresentou o voto que é pela rejeição da matéria e tem um voto precedente do deputado Fabiano da Luz que é pela admissibilidade da matéria então nós temos que colocar primeiro o voto para que o voto do deputado Maurício seja vencedor tem que se votar contrário ao voto que eu estou colocando em votação nesse momento desculpa presidente a minha se votar a favor do parecer do deputado Fabiano derruba derruba o voto do deputado Maurício em votação os deputados que concordam pelo menos como estão rejeitado a matéria portanto voto vencedor é do deputado Maurício Scudillac que é pela rejeição da matéria eu estava distraído pedido de diligência ao projeto de lei 156.9 2021 recebi para relatar em conformidade com o artigo 128 do regimento interno projeto de lei de autoria da deputada Paulinha que estabelece medidas de segurança a serem adotadas em instituições de ensino na forma em que especifica e determina outras providências de acordo com a proponente o projeto visa solucionar um problema que infelizmente vem se tornando realidade na vida brasileira qual seja a violência nas escolas diante da repercussão do projeto e com fulcro no artigo 71 inciso 15º do regimento interno julgo imperativo solicitar diligência a casa civil e por meio desta procuradoria geral do estado a secretaria de estado de segurança pública e a secretaria do estado da educação para que se manifeste uma matéria a fim de substanciar as decisões a serem tomadas em prol da população catarineta solicito então diligência ao projeto senhor presidente parecer ao PL 156.9 de 2021 de autoria da deputada Paulinha parecer e voto do relator pelo diligenciamento da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer pelo menos como estão aprovado o parecer requerimento para tramitação conjunta do PL 91.9 2021 ao PL 14.7 2021 em conta sou minha relatoria projeto de lei 91 de autoria do deputado Marcio Pachado que dispõe sobre a penalidade de multas aos agentes de saúde do estado de Santa Catarina que simulam aplicação de vacina ou qualquer tentando fraudar desviar desfalcar ou burlar em benefício próprio de outro processo de imunização nacional ocorre que averiguando o acervo de projetos em trâmite nessa casa legislativa foi constatada a tramitação do PL 14.7 2021 de autoria o deputado Ivan Nath que dispõe sobre as sanções para quem descumprir a ordem de prioridade na vacinação contra a covid-19 estabelecida pelo poder público regime de prioridade 241.5 2021 aprovado em 4.3 2021 dentro desse projeto foi apensado o PL 26.0 e dentro desse projeto apensado o projeto 32.9 2021 desta arte percebe-se que os projetos supramencionados tratam matérias análogas qual seja estabelecem regramentos e punições caso ocorra fraudes na vacinação contra o covid-19 ante o exposto com fulcro no artigo 216 parágrafo único do regimento da LESC requiro a remessa dos autos ao primeiro secretário da mesa da LESC para providenciar o apensamento dos projetos sem comento a fim de dar tramitação conjunta é o relatório senhor presidente parecer ao PL 91.9 2021 de autoria do deputado Márcio Machado parecer e voto do relator é para o apensamento do PL 14.7 2021 de autoria do deputado Ivan Nats que segue ao secretário da casa para tramitação subsequente em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordo com o relator permanece como estão aprovado o parecer requerimento para tramitação conjunta do PL 172.9 2018 ao PL 6.2 2019 enquanto somia a relatoria o projeto 172 de autoria da deputada Ada Farado de Luca que dispõe sobre o porte de arma para os agentes de segurança socioeducativos do estado de Santa Catarina averiguando o acervo de projetos sem trâmite nessa casa legislativa foi constatada a tramitação na comissão de segurança pública ou seja já está bem adiantado o projeto 6.2 2019 de autoria do deputado Bruno Souza que dispõe sobre o porte de armas de fogo a agentes de segurança socioeducativo desta arte percebe-se que os projetos para mencionar tratam da mesma matéria devendo ter tramitação conjunta conforme estabelecido no regimento interno então esse é o meu parecer requeiro o arremesso dos autos para o apensamento parecer ao PL 172.9 2018 de autoria do deputado Ada De Luca parecer o voto do relator para apensamento da matéria ao PL 6.2 2019 de autoria do deputado Bruno Souza em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordo para nós como estão aprovado o parecer parecer ao ofício 80.2 2021 é de autoria da entidade social que solicita a revogação da lei que declarou de utilidade pública a associação comunitária beneficente Latarte de Balneário Camboriú de Camboriú não de Balneário Latarte é uma instituição que faz um grande trabalho social envolvendo a comunidade e que tem grande repercussão no município de Camboriú Balneário Camboriú e toda a região e a associação em razão da mudança no código civil ela solicita então a admissibilidade do ofício 80.2 da autoria da entidade social e a revogação da lei que declarou de utilidade pública associação comunitária beneficente Latarte de Camboriú senhor presidente pulei um pouco aqui a fundamentação só para agilizar parecer ao ofício 80.2 2021 de entidade social associação comunitária beneficente Latarte de Camboriú o voto do relator é pela admissibilidade do ofício em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam com o parecer aprovado o parecer obrigado deputado Maurício com a palavra deputado Moacir Sopel a nosso vice-presidente muito obrigado presidente deputado Milton Alves eu tenho aqui senhores deputados senhoras deputadas eu tenho aqui o parecer o projeto de lei 070.4 2021 que altera a lei 12.854 de 2003 que institui o código estadual de proteção de animais para proibir a realização de competições de corrida de cães o autor é o deputado Márcio Machado foi apresentado pedido de diligências e o autor apresentou uma emenda modificativa a emenda acrescenta a emenda acrescenta a sessão a regras para liberar a utilização dos animais para treinamento pelas polícias civil militar bombeiros e polícia federal para atuação em busca salvamento resgate de investigações no combate ao tráfico de drogas ao parecer da Secretaria da Agricultura favorável pelo interesse público e a relevância no objetivo abolir prática de maus tratos em cães em corrida esportiva não encontrei nenhum óbvio ao prosseguimento da matéria assim voto pela admissibilidade do projeto de lei número 070.4 2021 com a emenda modificativa de folhas 10 para 11 apresentada pelo próprio autor devendo seguir a comissão de turismo e meio ambiente esse é o voto pela admissibilidade senhor presidente parecer ao PL 70.4 2021 de autoria do deputado Márcio Machado parecer e voto do relator é pela admissibilidade nos termos da emenda modificativa anexa em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordo com o parecer do relator pelo menos como estão aprovado o parecer também tem o senhor presidente ao parecer a mensagem de voto de veto parcial de número 0498 para 2020 ao PL 0242.6 de 2019 de autoria do deputado Volney Weber que acrescenta o artigo 19 a lei de número 17.492 de 2018 que dispõe sobre a responsabilidade territorial urbana parcelamento do solo nas novas modalidades urbanísticas para fins urbanos e rurais no estado de Santa Catarina e adota outras providências o veto do governador por entender contrário a interesse público e com o argumento de limitar a atuação do ministério público nas questões de registro imobiliário de loteamento ou de desmembramento entendo que o voto parcial deve ser rejeitado pelos fundamentos juntados da OAB de Santa Catarina da Federação das Indústrias de Santa Catarina Fiesc do Conselho Regional de Corretores de Imóveis Cresci e do próprio Ministério Público de Santa Catarina em especial condição na parte final das folhas 103 para verso que revela assegurada as funções constitucionais do Ministério Público no caso a manutenção das prerrogativas e poder de fiscalização só lembrar que no início da tramitação desse projeto se tentou fazer algumas correções com a aconselhamento do Ministério Público para que para que o projeto não viesse a prejudicar a prejudicar a questão de legalidade o projeto de lei do deputado do deputado Weber é um projeto de lei que realmente deputado Milton ele é necessário muitas vezes sem a necessidade o projeto de lei acaba indo para o Ministério Público fazendo com que as coisas vão se atrasando na verdade o que o deputado Vonley Weber está propondo é que quando dá necessidade de ir para o Ministério Público ou para o Judiciário não tem nada que impede de ir mas que não vá apenas para protelar às vezes a liberação das licenças por isso o meu voto é pela derrubada do veto para ser a mensagem de veto 498 2020 de autoria do deputado do Governo do Estado que veta parcialmente o PL 242 2019 de autoria do deputado Vonley Weber para ser voto do relator é pela rejeição ao veto em discussão deputado José Milton Schaefer com a palavra deputado Milton deputado Sopels eu tenho uma certa preocupação com relação ao projeto porque na verdade o Ministério Público existe para checar se está dentro da legislação dentro das normas e loteamento parcelamento territorial é algo de muito interesse econômico também e no passado nós vimos aí as nossas cidades antes desta lei da questão da regularização do territorial as pessoas faziam loteamento clandestino sem legalizar agredindo o meio ambiente a partir do momento em que esse trâmite passou a ser adotado sobre a sobreveniência também do Ministério Público os loteamentos nas cidades passaram a ser feito dentro da regra a maioria deles já com pavimentação cumprindo a legislação e tirando dos ombros dos prefeitos a responsabilidade de ter que pavimentar fazer drenagem colocar esgoto e isso evoluiu muito em algumas cidades que eu conheço aumentou um pouco de burocracia aumentou mas nós todos aqui sabemos que a margem de lucratividade desses empreendimentos é algo muito grande e eu entendo preciso inclusive ler melhor esse projeto porque eu entendo de que manter o veto é do interesse público muitos prefeitos às vezes não tem a envergadura para barrar uma grande empresa que quer fazer um loteamento e ao deixar isso sem cumprir todas as leis sem os olhos do Ministério Público muitas vezes um departamento de engenharia de uma prefeitura pequena ou o próprio prefeito não consegue barrar um projeto mal feito de um loteamento que acaba ficando uma herança para toda a sociedade então eu tenho preocupação sei da boa vontade do interesse do deputado Sopel em ajudar nisso mas como prefeito trago aqui algumas ex-prefeito algumas preocupações portanto eu entendo que manter o veto é dar uma garantia de que as cidades terão loteamentos feitos dentro da lei eu sei que é isso que o deputado Sopel também quer e é isso que eu entendo que o povo de Santa Catarina precisa mesmo aqueles que não vão usar o loteamento mas se está na minha cidade eu quero que haja um investimento nesse sentido portanto eu entendo de que o governador quando vetou ele vetou pensando no interesse da população das cidades claro que tudo que der para desburocratizar sim mas nada que um olhar atento do Ministério Público não ajude para que os projetos venham com mais qualidade portanto eu peço para que a gente de repente reveja eu até ia pedir vista esse voto deputado Sopel para poder conhecer melhor e talvez emitir um voto com maior conhecimento porque a luz do momento a minha tendência é votar pela manutenção do veto mas eu peço vista presidente vistas em gabinete deputado José Milton chefe só fazer uma consideração pois não deputado 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 José Milton nosso líder do governo na verdade o projeto não tem nem nem salvo ou melhor juízo em nenhum momento proíbe que havendo uma denúncia que o judiciário determine do Ministério Público fiscalizar apenas o cartório às vezes por como disse ou julgar aqui porque acaba mandando um projeto desse para o Ministério Público vai para o Ministério Público e aí nós sabemos o tempo às vezes que demora a dificuldade do Ministério Público julgar mas no meu entender em nenhum momento está se tirando o direito do Ministério Público fiscalizar o do Ministério Público ou de ser a denúncia feita ao Ministério Público e esse e esse fazer os seus os seus procedimentos o projeto não tira esse direito mas concordo e a excelência tem todo esse direito e acredito vai poder aprofundar ainda melhor esse projeto obrigado senhor deputados passamos então a palavra ao deputado José Milton Schaefer para a apresentação dos seus relatórios presidente quero aqui apresentar o relatório e volta ao projeto de lei número 181 de 2021 que inclui as lactantes no grupo prioritário do plano estadual de vacinação contra a covid-19 autor do projeto é o eminente deputado João Amin que em sua justificativa propõe que pretende assegurar a prioridade às lactantes para minimizar os riscos de interrupção da amamentação sabidamente importante para a formação das crianças ante o exposto na certeza de que podemos contar com a colaboração nós todos conhecemos que no país nós temos toda uma política voltada ao incentivo à amamentação e à proteção acho que o projeto é pertinente eu entendo de que a própria secretaria da saúde também já tem uma preocupação com relação a isso mas eu não encontrei não constatei aqui nenhum óbvio ao seu prosseguimento e preciso também salientar que outros projetos de lei também pretende incluir outras categorias no grupo prioritário com a convite como já foram aprovados nesta comissão de construção de justiça o PL 02.3 e o PL 134.3 2021 portanto ante o exposto no âmbito desta comissão voto pela admissibilidade do prosseguimento regimental do projeto de lei nº 181.2 de 2021 parecer ao PL 1.1.0 2021 da autoria do deputado João Amin parecer e voto do relator pela admissibilidade da matéria em discussão presidente parece que tem um projeto semelhante da deputada Paulinha então vou pedir vista para verificar se tem semelhança nos dois projetos na próxima sessão é de volta listas em gabinete ao deputado coronel Mocelin continua com a palavra deputado José Milton chefe pedido de diligência ao PL 102.6 de 2021 de autoria deputado Nilson Berlanda que dispõe sobre a ampliação do aspecto de doenças detectadas pelo teste da triagem neonatal realizado no estado de Santa Catarina estamos solicitando diligência a Secretaria de Saúde a Associação dos Hospitais e também a Federação dos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina e o Cremesc da mesma forma presidente já tenho vários pedidos de diligência aqui posso fazer tudo só trazendo a contribuição para a vossa excelência esse projeto de lei 102.6 2021 ele é na verdade uma cópia do PL 5043 da lei 1454 de 26 de 5 de 2021 que já é uma lei federal já existe já existe ela se tornou uma lei federal portanto só vou retirar de pauta então para retirado de pauta então vou agora fazer um pedido de diligência ao projeto de lei 157 2021 de autoria da deputada Paulinha que institui o programa de defesa civil na escola peço diligência aí à Secretaria da Educação e também à Secretaria da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina Aparecer o PL 157.0 de 2021 de autoria da deputada Paulinha o parecer e voto do relator pelo diligenciamento da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam como estão aprovado o parecer peço também pedir diligência ao PL 163.8 de 2021 de autoria do deputado Ricardo Alba que regulamenta a vistoria e a substituição de medidores bidirecionais de consumo e geração de energia elétrica solar nas unidades de consumo no âmbito do Estado de Santa Catarina diligência a Celesc ao Inmetro e a Aresc Aparecer ao PL 163.8 de 2021 de autoria do deputado Ricardo Alba o parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria em votação não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam para nós como estão aprovado o parecer quero pedir aqui presidente fazer o apensamento ao PL 74.8 de 2021 cujo autor é a deputada Paulinha e também o pedido de apensamento ao PL 353.1 de 2020 cujo autor é o deputado Bruno Souza por serem matérias correlatas e a gente precisar juntá-los parecer aos PL 74.8 2021 parecer e voto do relator é pelo apensamento ao PL 353.1 2020 de autoria do deputado Bruno Souza pela ordem senhor presidente em discussão deputado Maurício Cudillac eu também acompanho aí a posição do deputado José Milton esses temas aí são temas importantíssimos são aqueles assuntos que nós conversamos que eu entendo que no no refis agora nesse projeto que está na casa já está tratando dessa matéria que é exatamente aquelas taxas de empresas de ônibus que foi cobrado durante o período da pandemia é a remissão exatamente obrigado não havendo mais quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer para nós como estão aprovado o parecer eu vou seguir aqui a pauta enquanto o deputado Fabiano que chegou seja bem vindo deputado Fabiano e hoje eu vou lhe deixar por último então para que vossa excelência esteja bem atinado aí com com os projetos nós temos aqui o relatório a mensagem de veto 674 2021 de autoria do governo do estado veto parcial ao PL 93.0 2019 de autoria da deputada Ada De Luca que institui no sítio eletrônico da secretaria de estado da educação e portal de transparência das escolas públicos estaduais e adota outras providências trata-se de veto ao artigo 3º parágrafo 1 do projeto de lei 93.19 que versa sobre a possibilidade de pais, professores, entidades e moradores acompanhar obras e instalações para verificação das informações disponíveis nos portais de transparência a regra também prevê que as visitas sejam agendadas após a autorização da secretaria da educação o veto veio amparado em pareceres da PGE firmado na tese da inconstitucionalidade formal por visto de iniciativa frente a competência do chefe do poder executivo para legislar sobre a organização e o funcionamento da administração pública e da inconstitucionalidade material vez que estaria em contrariedade ao princípio da independência e harmonia dos poderes o voto sobre as atribuições conferidas a este relator procedo a análise nos termos regimentais bem como a admissibilidade da tramitação processual o exame do mérito nos termos constitucionais inicialmente verifico que a mensagem atende aos requisitos formais para a sua admissibilidade em concordância ao disposto no parágrafo primeiro do artigo 54 da Constituição Estadual estando apta a regular tramitação na Casa Legislativa no que tange ao mérito entendo que o projeto reveste-se do mais básico essencial interesse público na medida em que a Constituição e os textos infraconstitucionais consagram o princípio da publicidade dos atos administrativos a serem observados por toda a administração pública ressalvadas apenas as informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade o que de nenhuma forma é o caso da norma vetada ainda sobre análise do mérito considero que a intenção de facultar a sociedade a possibilidade de realizar vistorias as instituições de ensino é amparada é amparada na mais elevada noção de transparência e razoabilidade e que sua restrição coibiria o simples acesso à instituição de ensino para aquele cidadão que queira avaliar a salubridade de um ambiente onde pretende trabalhar ou matricular seus filhos além do mais o texto vetado estabelece que o cidadão com intenção de visitar a escola detém a autorização prévia da Secretaria de Educação por meio da qual dará ciência à unidade escolar para que seja realizado o agendamento e só assim posteriormente a visita que será compatibilizada a critério do servidor que realizará a recepção inclusive sem impedimentos de visitações coletivas nesse sentido fica claro que o texto não exige a criação de novas despesas ou nova organização cabendo mera adequação de agendamento para aquelas que tenham intenção de verificar o ambiente educacional ante o imposto cumprindo as atribuições regimentais dessa comissão voto pela admissibilidade da mensagem de veto 674 2021 e no mérito pela rejeição ao veto esse é o parecer em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam com o parecer permesso como estão aprovado o parecer parecer ao projeto de lei 110.6 2021 que institui a lei estadual do estatuto de liberdade religiosa no estado de santa catarina e adota outras providências autor deputado rodrigo minuto trata-se de proposição de autoria legislativa que visa instituir o estatuto da liberdade religiosa no estado de santa catarina a proposta é fundamentada em 83 artigos que busca promover efetivamente a liberdade religiosa através de instrumento próprio de combate à intolerância à indiscriminação a discriminação religiosa bem como a desigualdade em função da fé e do crédito entre os princípios dispositivos destacam-se a instituição dos respectivos princípios sendo eles da liberdade de consciência e de culto da igualdade da separação e da não confissionalidade artigos 2 a 6 também são definidas diretrizes gerais para enfrentamento da intolerância religiosa artigos 8 a 14 os direitos individuais e coletivos da liberdade religiosa artigos 15 a 27 e a laicidade do estado artigos 28 a 33 as ações do estado na defesa da liberdade religiosa e enfrentamento da intolerância artigos 34 a 44 o dia da liberdade religiosa do combate à intolerância e o selo de promoção artigos 45 a 47 a instituição do prêmio promoção a liberdade religiosa artigos 48 a 52 a participação social violações à liberdade religiosa e as sanções artigos 53 a 79 além das disposições finais da justificação do autor menciona que a liberdade religiosa constitui um dos pilares do estado democrático de direito consignado por declarações tratados pela própria constituição brasileira como um direito humano fundamental e que a luta pela liberdade religiosa está no centro desta conquista este é o relatório eu voto sobre as análises conferidas a este relator no âmbito da comissão de constituição e justiça submeto a análise do projeto nos termos dos artigos 72 e 144 do Rialesk inicialmente repiso o atendimento constitucional de que o estado brasileiro é laico e prega a desagregação da religião sobre os atos governamentais a reflexão originária desse instituto sugere que numa democracia a pluralidade de crenças e valores são incalculáveis justamente por pousar sobre a liberdade amparado nesse entendimento que o constituinte inseriu entre as garantias fundamentais a inviolabilidade da liberdade da consciência e da crença assegurando a cada um dos brasileiros livre exercício dos cultos além de garantir na forma da lei a proteção aos locais de culto e as liturgias no campo da constitucionalidade não pare o dúvida sobre a atinência do texto pretendido com seu conceito secular garantida a neutralidade exigida pelo texto constitucional no que pese a pluralidade do estado sobre quaisquer crenças no que compete a iniciativa a severo ampla guarida traduzida no dever do poder constituído seja ele qual for deselar pela defesa consignada e inviolável dos direitos humanos resguardado assim pela própria constituição federal e na declaração de direitos humanos também faço mencionar que o direito à liberdade religiosa é protegido pela constituição federal que por si só não precisaria de regulamento infralegal contudo em prol do interesse público frente a inúmeros atos de intolerância e discriminação religiosa ocorridos no país demonstra-se cada vez mais necessário aprimorar efetivamente esse direito sinteticamente entendo louvável a iniciativa do autor partindo da premissa da laicidade do estado e da necessidade de proteção dos direitos constitucionais de liberdade de consciência de expressão intelectual e de religião de que tratam os artigos quinto da constituição federal no que tange a delimitação de aplicação no contexto prático e material observo guarida para detalhamento da análise no transcurso da tramitação reservada a análise aos campos de atuação das comissões subsequentes especialmente no que compete a hipótese da criação de despesas por fim importa destacar que textos similares foram aprovados nas assembleias dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro de forma a demonstrar um movimento uníssimo à causa inclusive no que compete a temática desta comissão ante o exposto votamos pela admissibilidade e prosseguimento da matéria esse é o relatório dos senhores deputados colocamos em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer pelo menos como estão aprovado o parecer agora sim deputado Fabiano da Luz vossa excelência com a palavra já tínhamos justificado aqui a sua ausência que bom que chegou a tempo muito bem obrigado bom dia presidente Milton Alves aos deputados e deputadas a quem nos acompanha eu tenho aqui três diligências senhor presidente vou fazê-las em bloco é o projeto de lei 149 2021 que dispõe sobre a reserva de 5% de mesas e cadeiras para idosos nas praças de alimentação dos shopping centers de autoria do pedra 90 deputado Sérgio Mota e a diligência é a fecomércio e a procuradoria geral do estado por meio da casa civil o outro é o 159.1 2021 que veda a produção e comercialização de patê gorduroso feito com o fígado dilatado de patos gansos e marrecos foiegras crendios in natura ou enlatado no estado de Santa Catarina de autoria do deputado Márcio Machado diligência ao instituto do meio ambiente a secretaria da agricultura ao fecomércio e a procuradoria geral do estado e também o projeto de lei 162.7 2021 que altera a lei 15734 de 2012 que autoriza a abertura dos ginásios de esportes anexos às escolas estaduais para uso da comunidade fora do horário letivo e adota outras providências para o fim de incluir as quadras poliesportivas campos de futebol e espaços congêneres de autoria do deputado Márcio Machado e a diligência é a secretaria de estado da educação por meio da casa civil senhor presidente muito bem parecer aos pl 149.0 2021 de autoria do deputado Sérgio Mota pl 159.1 de autoria do deputado Márcio Machado e pl 162.7 2021 também de autoria do deputado Márcio Machado parecer e voto do relator é pelo diligenciamento das matérias em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam com o parecer permanecem como estão aprovados os pareceres e para terminar até o meio dia eu tenho voto vista PEC 11.1 2019 que por força do artigo 140 parágrafo primeiro do regimento interno desse parlamento tive vista dos autos da proposta de emenda constitucional apresentada por 18 parlamentares tendo como primeiro subscritor o deputado Gessé Lopes com vistas a alterar o inciso 4º do artigo 164 da carta política estadual com a seguinte redação artigo primeiro o inciso 4º do artigo 164 da constituição estadual do estado de santa catarina passa a vigorar com a seguinte redação programação de orientação técnica e científica sobre a prevenção ao uso de drogas prevenção às doenças sexualmente transmissíveis com estabelecimentos sobre métodos contraceptivos e relacionados à proteção do meio ambiente anteriormente em atenção ao disposto nos regimentais a PEC foi admitida por esse colegiado conforme parecer fundado em voto da relatoria do deputado estadual Maurício Scudlark e após pelo plenário na ordem do dia da 26ª sessão ordinária no dia 19 de maio desse ano a matéria retorna a esse órgão fracionário ao qual compete nesta fase processual análise dos aspectos a que se refere o artigo 144 do regimento interno notadamente da constitucionalidade legalidade juridicidade regimentalidade de técnica legislativa e assim como pronunciar-se sobre o mérito da presente proposta emenda à constituição nos termos dos artigos regimentais da análise da jurisprudência acima colacionada observa-se que a carta federal tutela na qualidade de direitos fundamentais individuais o princípio da dignidade da pessoa humana o direito à igualdade a garantia do prularismo de ideias a livre expressão da iniciativa intelectual e cultural sem qualquer censura à construção de uma sociedade livre justa e solidária a liberdade de aprender e ensinar a promoção dos bens de todos sem preconceitos de origem raça sexo coridade quaisquer outras formas de discriminação diante disso cabe sublinhar que o teor do texto normativo preterino ao excluir do texto constitucional a educação sobre orientação sexual aparenta violar direito basilar da dignidade da pessoa humana norteador das garantias fundamentais asseguradas na constituição federal qual seja uma individualidade de personalidade contra ato de interferência estadual estatal ou de terceiros isso porque a educação sobre orientação sexual cujo conceito se alia ao desenvolvimento da sexualidade da pessoa humana ao longo de sua vida é essencial a formação da cidadania nesse contexto julgo que aparentemente a proposição em comento viola o inciso quarto do parágrafo quarto do artigo sessenta da constituição federal dispositivo constitucional de observância obrigatória pelos estados membros de acordo com o princípio da simetria e que veda a deliberação de proposta emenda a constituição tende a abolir os direitos e garantias individuais em relação ao mérito da proposição legislativa entendo que subtrai o tema orientação sexual tratado desde 1997 nos parâmetros curriculares nacionais de forma tão simplista sem considerar o valor da educação para a vida com respeito a toda e qualquer diversidade seja de crenças valores expressões culturais orientação sexual e a imprescindível promoção de políticas de inclusão e de igualdade certamente trará prejuízos ao firmamento da sociedade democrática e pro larista que tanto se almeja sem discriminações de qualquer natureza conforme expresso já no preâmbulo da carta magma federal por derradeiro em suma vislumbro salvo o melhor juízo que a proposta de emenda à constituição do estado objetivada padece de inconstitucionalidade por usurpar a cláusula de reserva de iniciativa legislativa da união para legislar sobre diretrizes e bases da educação e por violar direitos e garantias individuais ante o exposto no âmbito descolegiado com fulcro nos regimentais artigo 72 parte inicial 145 209 210 e 269 profiro meu voto vista pela inadmissibilidade do prosseguimento da tramitação processual por inconstitucionalidade em razão da matéria por afronta aos artigos 22 e 60 primeiro ambos da constituição federal 88 e no mérito pela rejeição da proposta emenda à constituição 11.1 2019 senhor presidente devolução de vista pec 11.1 2019 parecer e voto é pela rejeição da matéria e nós temos um voto precedente do deputado Maurício Scudillac que é pela aprovação consulta o deputado Maurício Scudillac se mantém o seu parecer e voto mantém então nós colocamos primeiramente em votação o parecer do deputado Maurício Scudillac que é pela admissibilidade da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam pelo menos como estão os contrários que se manifestem com o voto contrário do relator Fabiano admitida o aprovado o parecer do deputado Maurício Scudillac passamos quatro minutos do tempo agradecendo a colaboração a compreensão e a participação de todos declaramos encerrada a presente sessão e o 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 Legenda por Sônia Ruberti